De volta já aqui com Bem Assim. E olha, a gente vai agora falar sobre um problema bastante comum principalmente entre os homens, tá? Que é a calvície. Ela se manifesta em diferentes épocas da vida e tem várias formas de se apresentar. Inclusive, notícia boa, ela pode ser disfarçada com micropigmentação capilar ou até mesmo também tratada de outras maneiras. Que vai falar com a gente agora sobre essa técnica é o especialista em micropigmentação capilar. Carlo Dentes, seja muito bem-vindo mais uma vez, Carlo. Pois é, bota, eu vou seguir com a gente. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, Mara. Bom dia. Então quer dizer que a micropigmentação capilar pode ajudar muitos homens que sofrem com a calvície? Ajuda. Antes de tudo, ajuda com a autoestima. Era isso que eu ia falar. Fundamental. Mas é um procedimento muito bonito, gente. Tem muita gente, realmente, muitos homens que ainda ficam com medo, achando realmente que é uma tatuagem, que muda de cor, que fica estranho na aparência. Mas, se vocês procuram um profissional que tem um diploma, é bom olhar os trabalhos. Tem experiência. Exato. Eu fico pegando também alguns trabalhos mal feitos que realmente dão medo. Então, entendo também, às vezes, o cliente, o paciente que pode ter esse receio. Mas a coisa mais importante, realmente, é olhar o diploma, os trabalhos já feitos e tudo o que mais. Mas é um procedimento muito bonito. Muda muito a autoestima das pessoas. Tem o trabalho feito há 3, 4 anos, não mudam de cor. Que tá até hoje do mesmo jeito. Até hoje, então, do mesmo jeito. Nossa. Você falou que não é uma tatuagem. Então, explica pra gente o que é a micropigmentação cabelar. Vamos lá. Vamos começar pra dizer que a tatuagem, a micropigmentação da sobrancelha, micropigmentação em geral, é tudo o mesmo sistema. É um dermógrafo. É uma maquininha. Que é esse que você trouxe aqui pra gente mostrar. É um dermógrafo, é uma maquininha que, afinal de contas, trâmite uma agulha, deposita o pigmento no couro cabeludo. A mesma coisa acontece depositando o pigmento na sobrancelha. A mesma coisa acontece em uma tatuagem. Agora, em cada um desses procedimentos, realmente, tem uma diferença entre a profundidade, a força da máquina, o pigmento usado. É o que faz a diferença. Tem alguém que não pode fazer a micropigmentação cabelar? Não. Em linha geral, não. Porque se tiver, às vezes, algum caso de diabetes, algum problema de cicatrização, apesar de todos esses três procedimentos, é o que mais cicatriza rápido. Porque é um ponto. Quando o corte é um pouco mais profundo, é um pouco mais chatinho de cicatrizar. O corte, quero dizer, é a linha da tatuagem. Em vez daqui, sendo um ponto, é bem mais fácil de cicatrizar. Tanto que a gente faz a segunda sessão, a revisão, já depois de uma semana. Então, muito rápido, porque cicatriza bem rápido. Então, quando tiver algum caso de cicatrização, um pouco assim, a gente sempre pergunta para o paciente e para o próprio médico. E sempre é liberado. Nunca houvemos problema de dizer que não pode fazer. Tá, muito bem. E aí, eu quero saber agora sobre o resultado. Ele é rápido, né? Ele demora muito tempo. Como é que é feito esse procedimento? Muito bem. Boa pergunta, porque o diferencial é esse mesmo. É imediato. Imediato. No sentido, você faz o procedimento e já sai outro. Sim. Porque já a gente dá uma primeira preenchida. Mas, o total, o procedimento acabado, realmente são duas, às vezes três sessões. Sim. Eu costumo dar sempre a terceira sessão também, como revisão, que gosto que o meu trabalho fique bonito andando na rua, que o povo veja e eu retorno, sem dúvida, para mim. Então, mas, no mínimo, são duas sessões. Duas sessões, que dependendo do grau de calvície, por exemplo, que está passando agora no VT, é uma calvície total já. Toda a parte de cima foi, realmente, micropigmentada. E esse daqui é um trabalho que dura três horas na primeira sessão, duas horas na segunda sessão e ainda fiz uma revisãozinha. Esse foi ontem, ontem mesmo. Fiz uma revisãozinha de uma hora. Então, ele já tinha passado, né, esse cliente por duas sessões. Exato, por duas sessões e fez essa última. E foi o famoso que trouxe o amigo, o amigo careca, que quando vê o trabalho, ficou feliz, viu que o trabalho está bem feito, mas muito feliz. Esses meninos trocaram tudo a foda do perfil, no mesmo dia. E eu fico muito feliz. E, Carlo, muita gente talvez se pergunte, né, mas queria que você esclarecesse para a gente. A micropigmentação capilar, ela vai estimular o crescimento do cabelo? Não. Não, tá? São coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente sabe que tem também implante dia de hoje, capilar e tudo mais, feito com cirurgião e tudo que mais. E onde houve também, às vezes com o tempo, uma perda de densidade. Ou seja, não é o total dos cabelos que foram implantados que com o tempo vão ficar. E esse vai em paralelo com o nosso trabalho. A gente trabalha com muitos cirurgiões que depois indicam para a gente para aumentar a densidade. Porque ficam um pouco os fiapuzinhos de cabelo e a gente vai fazer aquela camadinha por baixo que cobre tudo. Mas, a nível de crescimento de cabelo, não vai crescer o cabelo. Não vai crescer. Mas, fica definitivo, fica livre, ainda mais daquela parte de trás, daquela coroa que não é nunca bem-vinda, quase ninguém gosta. Então, fica um cabelo uniforme, tudo lisinho, mas bem elegante. E não muda de cor, é para sempre. Então, é um procedimento muito bonito. Eu estou adorando fazer. Que massa, muito legal. Aí, a gente está vendo essa preparação? Isso. A gente vai fazer uma marcação. Por quê? Repito, a gente vai fazer ponto por ponto. Então, imagina o bulbo, o folículo do cabelo. A gente tem milhões. Então, a gente vai fazer milhões de pontos. Se a gente vai começando a fazer espalhado, a gente vai se perder. Então, a gente normalmente faz uma marcação, mais ou menos que nem um implante cabelar. Uma marcação onde a gente divide por áreas essa parte aí e vai pigmentando cada pedacinho desse um por um. E vamos diminuir essa, afinal de contas, diferença de cor, essa distância que se ouve entre essa parte. A gente pigmenta aqui e vai ficar tudo bem mais uniforme. Muito bem. Uma outra dúvida. Quais são os principais cuidados após o procedimento? Esse era o cliente antes. Esperente-se como estava antes, a parte de trás totalmente aberta e esse é o outro cliente. Isso aí é o que você falou, né? Exato. Deixa essa imagem aí, porque daqui a pouco a gente comenta ela. Mas eu queria saber sobre os cuidados após o procedimento. Você falou da marcação, né? Você vai lá, faz a micro e depois que você também dá. Não tem um exagero de cuidado. Só a primeira semaninha a gente pede para o cliente não tomar banho muito quente, shampoo muito quente. Evitar também shampoo, que a gente às vezes não sabe a proveniência, até tem glicerina, tem outras coisas misturadas. Poderia interagir um pouquinho. E água quente abre muitos poros e já pode dificultar com a tinta e tudo o que mais. Depois disso, depois de uma semaninha, está tudo liberado. Só se pede realmente quando se vai ao sol de botar um protetorzinho ou se passa o dia inteiro na praia, às vezes poder botar um boné e tal. Mas o protetor é fundamental no dia de hoje, acho. Quando se passa mais de duas horas no sol é fundamental. São cuidados muito tranquilos, né? Muito tranquilo. É um procedimento que fez e ficou. Acabou a dor de cabeça, se não a dor de careca. Sim, vamos falar sobre esse caso, né? Que você falou que é aqui, nessa região da cabeça. Exato, não sei se deu pra ver depois, mas... E a gente pode ver que é uma simulação para esse cabelo nascendo mesmo, afinal de contas. Lógico que a gente, às vezes, quando tiver um caso desse, a gente não vai fazer só nessa parte que está vazia. Porque seria um efeito tridimensional diferente. Uma parte muito alta e uma parte muito rasinha. Então, o ideal é tudo estar no mesmo nível. Por isso que quando chega um caso assim, a gente corta o cabelo e faz tudo baixo igual, que fica bem mais elegante e uniforme. Então, se eu chegar assim lá, já se prepara com um desapego, viu? Vai tirar... Sim, esse é o cliente de antes. A diferença daquela parte enorme, aberta, aquela laguna que tinha enorme. Ah, ele? É, e aquela que a gente viu marcada. E como fica uma cabeça elegante, parece cortada, mas sem peça. Exato. Muito bem. E, Carlos, quais são os feedbacks que você recebe em seus clientes? Eu recebo das esposas. Minhas, meu marido, meu marido está se achando agora com esse negócio. Está perigoso, está se achando. Ficou mais bonito, está se achando. E, enquanto aos homens, esse trabalho ainda, vamos dizer que é um meio tabu, é um trabalho que movimenta até muito dinheiro por baixo. Mas não aparece por causa, não sei se dizer pela vergonha do homem e tudo o que mais. O homem, exato, não vai dizer que fez, não vai dizer, não vai se mostrar, não vai lhe publicizar. Quando o cara, quando faz uma tatuagem, nossa, que linda, fez aonde? Foi lá. Pronto, publicidade e anda já. O homem é raro dizer isso. O homem está meio... Ah, eu fiz micropigmentação. Exato, meio receio de dizer que era calvo e tudo o que mais. Então, não é muito publicizado pelo homem em si mesmo. Mas todos eles que fazem, ficam muito felizes. Por baixo, por boxe, ele me parabenizou direto. Mas online, não. Muito bem, muito bem. Olha aí, mais uma imagem. Essa é uma mulher? Essa é mulher. A micropigmentação cabelar realmente pode ser feita também na mulher. Olha só. A mulher, vamos realçar, que nunca vai ficar totalmente careca como o homem na parte de cima. Esse é devido a um hormônio que está só exclusivamente no homem. É mais gorduroso e tal. Então, no dia de hoje, a mulher está começando a perder por causa de alimentação, por causa de doença e tudo o que mais. Mas perde a densidade. E a gente reconstrua essa densidade fazendo esse fundinho que até a olho nu, quando a gente vai perto, não dá pra ver, gente. Muito bem, muito bom mesmo. Quem quiser saber mais, quem gostou, quem se interessou, como é que pode fazer, Carla? O meu Instagram já é o fundamental, onde tem todos os trabalhos que vocês podem ver, meus horários e tudo o que mais. Que é carlos, sem S, ponto dente. Dente com I no final, né? Dente com I final, exato. Então, carlos, ponto dente. Atendo no shopping, na Clínica Alliance, de segunda a sexta, de 8 às 15 horas. Mas horários especiais não tem problema também pra poder atender à tarde e tal. Combina com ele, que vai dar certo, viu? Se vai conseguir. Até porque também precisa de um tempinho, né? Livre, de 3 a 4 horas. Sem dúvida. Então, é melhor fazer tudo isso com calma, com paciência. Adapta aí o seu horário, vê como é que fica melhor. Combina tudo com o carro, que vai dar certo. Você vai poder aí mudar ainda mais a sua autoestima, melhorar a sua biela. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, sempre. Sempre muito bom, parabéns pelo seu trabalho, eu adoro. Obrigado. Então, carlos.dente, carlosemus.dente, dente com I lá no Instagram, tem mais informações pra vocês. Bom dia, viu, querido? Bom dia. Parabéns. Tchau. E ó, seguinte, você que tá aqui ligadinho com a gente, segura aí. Vamos vir no próximo bloco com o doutor Denner Padilha, trazendo muitas dicas de saúde bucal pra gente não sair daí, pra gente fechar o bem assim. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí